O Japão é uma terra de grande beleza e cultura, terra dos lendários guerreiros samurais. A palavra samurai significa aquele que serve, e essa era sua principal função, servir o senhor feudal ou o próprio imperador. Inicialmente, os samurais tinham a função de cobrar os impostos dos camponeses. E este trabalho nem sempre era realizado de maneira pacífica. E por isso, os samurais passaram a carregar armas e a praticar artes marciais. Os samurais também recebiam autorização para executar os cidadãos das classes inferiores, caso esses se recusassem a pagar os tributos exigidos. Os principais deveres dos samurais eram proteger o patrimônio de seu senhor, preservar a ordem e os costumes, e ser leal ao seu soberano. A crescente influência dos samurais fez com que sua classe fosse respeitada, temida e até mesmo odiada por alguns cidadãos. Com o passar do tempo, muitos samurais acumularam riqueza, terra e poder. Mas ainda eram considerados uma classe inferior pelos membros da nobreza. Com o aumento das disputas por terra, os senhores feudais passaram a contratar cada vez mais guerreiros para o cargo de samurai. Esses poderosos senhores feudais eram chamados de daimios e deviam sua obediência apenas ao imperador. No ano 1185, muitos senhores feudais entraram em guerra, e após muitas batalhas, o nobre Minamoto Yoritomo saiu vencedor. Minamoto recebeu o título de Shogun, que significa o grande comandante do exército, e todos os outros senhores feudais tiveram que jurar lealdade a ele. Com isso, foi instaurada a primeira ditadura militar do Japão, chamada de Shogunato Kamakura. Foi durante este período que a classe dos samurais recebeu funções militares, e sua autoridade se tornou ainda maior. O simples fato de encarar um samurai nos olhos ou sujar sua roupa poderia custar a vida de um camponês. Para buscar um lugar mais privilegiado na sociedade, os samurais buscavam casamentos com mulheres de famílias nobres. Seus filhos eram treinados desde a infância para ocupar o seu lugar quando chegassem à maturidade, criando assim famílias de samurais ricas e poderosas. Eles eram treinados para combater, armados ou desarmados. Estas antigas artes marciais deram origem ao judô, ao karatê, ao aikido e a diversas outras artes marciais modernas. Parte do pagamento que os samurais recebiam era efetuado em sacas de arroz, já que este era o alimento mais importante da época e por isso tinha grande valor de troca. Após 400 anos de relativa paz, o Japão entrou em um novo período turbulento. O governo central estava enfraquecido e novamente muitos senhores feudais entraram em guerra, buscando o controle militar de todo o Japão. Essa nova onda de conflitos é chamada de Sengoku Jidai, o período dos estados em guerra. Esta foi a guerra civil mais conturbada da história do Japão. E foi neste período que os samurais viveram sua era de ouro. Muitos homens de diferentes classes sociais lutavam com grande afinco nos campos de batalha, na esperança de serem notados e receberem o título de samurai. O famoso espadachim Miyamoto Musashi foi um desses homens. Ele participou da principal batalha ocorrida nesta guerra, a Batalha de Sekigahara. Durante as guerras, os samurais combatiam principalmente montados a cavalo e exerciam papéis similares ao dos cavaleiros medievais ocidentais. Na maioria dos casos, a arma primária era o arco e flecha e sua arma secundária era a lança. A espada era usada apenas em último caso. Somente os samurais e os membros da nobreza podiam carregar duas espadas na cintura. Sendo a espada longa a famosa katana, que era uma arma de grande valor, tanto financeiro quanto simbólico, a espada era considerada a alma do samurai. A espada curta era chamada wakizashi. Esta era a única arma que o samurai carregava quando ele adentrava ambientes fechados. A espada curta era ideal para ser usada em lugares estreitos. Devido ao pouco espaço, ela levava grande vantagem sobre as katanas nesses ambientes. Carregar estas duas espadas na cintura era um grande símbolo de status. A armadura usada pelos samurais era feita de madeira laqueada, seda e pequenas placas de metal. Essas armaduras eram relativamente leves e possibilitavam aos seus usuários uma grande variedade de movimentos, sem comprometer muito a parte defensiva. Os capacetes eram as peças mais pesadas, sendo feitos inteiramente de metal e exibindo os mais diversos ornamentos. Algumas dessas armaduras eram confeccionadas com o intuito de intimidar o inimigo. Se deparar com um samurai frente a frente no campo de batalha deveria ser uma experiência aterrorizante. Durante o período Sengoku Jidai, as coisas ficaram feias no Japão. Fome, doenças e incêndios assolavam a população. Muitos senhores feudais estavam preocupados, pois seus guerreiros estavam se tornando muito agressivos e ambiciosos. Foi para controlar e disciplinar os samurais que foi instituído o Bushido, que era o código de honra que os guerreiros deveriam seguir. O Bushido significa o caminho do guerreiro. Este código de conduta se baseava na fusão de diversas filosofias orientais presentes em religiões como o Budismo e o Shintoísmo. O Bushido valorizava a justiça, a coragem, a compaixão, o respeito, a honestidade, a honra e o dever. Também foi estabelecido que os samurais deveriam aprender caligrafia, pintura e uma série de atividades relacionadas ao autocontrole e ao refinamento pessoal. Para muitos samurais, a honra era mais importante que a própria vida. Muitos deles viam a vida como sendo passageira, mas o nome e a reputação seriam lembrados por gerações. O símbolo dos samurais passou a ser a flor de cerejeira, conhecida como Sakura, que era uma flor de grande beleza, mas que surge apenas uma vez no ano e dura poucos dias. Assim, deveria ser a vida do samurai, viver o presente, servir bem o seu Daimyo e partir deste mundo enquanto ainda estiver em seu auge. Mas é claro que haviam guerreiros que buscavam apenas fama e poder e atos de traição costumavam ocorrer com certa frequência. Tokugawa foi o vencedor da grande batalha de Sekigahara, dando início ao Shogunato Tokugawa, que trouxe uma nova era de paz para o Japão que durou quase 300 anos. Com o fim das guerras, a casta dos samurais entrou em declínio, pois a demanda por guerreiros samurais havia diminuído e muitos perderam seus senhores. Alguns tiraram sua própria vida através da cerimônia chamada Sepuku, pois se sentiam desonrados com a perda de seu status social. Outros seguiram suas vidas como comerciantes ou policiais. Muitos deles se tornaram hunins, termo que era usado para denominar os samurais sem mestres. Estes viviam vagando pelo Japão sem destino certo, aceitando trabalhar como mercenários, guarda-costas e até mesmo formando grupos de criminosos. O Japão passou grande parte de sua história fechado para países estrangeiros, mantendo relações comerciais bastante restritas. Mas em 1854, isso estava prestes a mudar. Devido a uma grande crise financeira e comercial, o Japão teve que abrir seus portos para o comércio com nações estrangeiras. Ao passo que isso trouxe muitas novidades e melhorias para o Japão, muitos cidadãos, principalmente aqueles advindos de famílias samurais, estavam descontentes com a mudança no estilo de vida tradicional dos japoneses. Todas essas mudanças deram origem à chamada Restauração Meiji, um período que ficou marcado pela resistência dos samurais contra o novo modelo de governo. Durante a Restauração Meiji, a casta dos samurais foi oficialmente extinta. Seus últimos representantes foram forçados a entregar suas espadas. Os que se recusaram foram aprisionados e punidos. A era dos samurais havia terminado. Durante a Segunda Guerra Mundial, o governo japonês promoveu uma série de propagandas exaltando o espírito samurai. A propaganda japonesa tinha a intenção de encorajar o povo e os soldados japoneses a permanecerem firmes na luta. Para ajudar a resgatar o espírito samurai, foram entregues aos oficiais japoneses espadas similares às usadas pelos antigos guerreiros samurais. Mas estas espadas eram produzidas em massa e sua qualidade nem de longe se comparava às famosas katanas, que são verdadeiras obras de arte. No Japão moderno, muitas famílias descendentes dos samurais continuam a existir e o código de honra dos samurais e suas artes marciais continuam a ser praticadas por pessoas de todo o mundo, tornando eterna a glória dos guerreiros do sol nascente. Legenda Adriana Zanotto